Tá gravando, gente, digam oi, façam o vídeo, patrocinador oficial agora na Antártica, parabéns, ai, ô gente, olhou, Laís, tudo bem, mais uma folgada, Adriana, Sofia, Adriana, quer uma balinha, Jaqueline, quer uma balinha, Janete, Janete, quer uma balinha, Janete, quer uma balinha, Janete. Adult Swimba, ó, é isso, caralho, ainda tem um pouco de cabeça, velho.